Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Então, hoje queremos saber se você tem a alegria no seu coração. Se você quiser, vamos cantar com a gente? Um, dois, três, para a minha! 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 Bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Estão aí, né? Aproveitando o seu tempo, mais um domingo, mais uma EBD. Estamos novamente aqui hoje para aprender um pouquinho mais, né? E eu convido vocês a fazer parte dessa aula, a desfrutar deste momento, adquirir sabedoria de como a gente agir na nossa vida e fazer as coisas que agradem ao nosso Deus. Antes da gente começar a nossa aula, nós vamos orar a Deus, agradecendo por essa oportunidade, por esse privilégio que Ele nos dá, né? Tá bom? Fechem os olhos de vocês e vamos orar ao nosso Deus, ok? Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença. Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade, por esse privilégio que o Senhor nos concede de aprender mais de Ti. Obrigado, Senhor. Nos ajude, ó Deus amado, a fazer, Senhor, aquilo que Te agrada, a ter um coração puro, a ter um coração bondoso, Senhor, que agrade a Ti. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada criança que está assistindo esta manhã, esta aula. Que as Tuas misericórdias, que a Tua graça as alcance, Pai, em nome de Jesus. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, recebe todo o nosso amor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, crianças? Na semana passada, nós entramos numa nova série. Que a gente vai fazer um... São algumas séries e nós vamos fazer um... Um passeio, assim eu posso dizer, entre salmos, provérbios e eclesiastes. Vai ser algumas lições que nós vamos tirar para a nossa vida, assim, de coisas que a gente deve fazer, como a gente deve proceder, para que a gente agrade ao nosso Deus e para que Ele... E para que Ele nos ajude, né? Para que Ele nos duperte, esteja caminhando sempre conosco, certo? E hoje, a nossa lição está no livro de Salmo 32. E nós vamos falar sobre pecado, confissão e perdão, tá ok? Mas primeiramente, eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês e abram lá no Salmo 32. Eu vou ler ele para vocês e depois a gente vai conversar um pouquinho a respeito. Diz assim o Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelos meus bramidos em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão destil. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me singes de alegres cantos de livramento. Instrui-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabreço e freio, para que não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegraivo eis no Senhor e regogizai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Então, crianças, aqui a gente vê o salmista falando sobre ele. Consequências sobre perdão, sobre construção, sobre pecado, certo? O livro de Salmo, ele é uma coleção de hinos, oração e louvores. Se a gente pode tirar alguns, muitos ensinamentos desse, principalmente desse que a gente viu agora, eu queria voltar lá no versículo 32. O versículo 32 do Salmo, o versículo 1 e 3, aliás, do Salmo 32, ele é, ele nos diz que uma pessoa feliz é uma pessoa a quem Deus perdoa. Já a pessoa que esconde seus pecados, ela definha, ou seja, ela fica fraca, ela fica abatida, ela fica sem ânimo, sem vigor, sem coragem para nada. O pecado, ele faz com que nós percamos as nossas forças, que a gente não tenha forças para lutar, muitos não conseguem orar. A gente definha, a gente perde toda a nossa alegria, ele rouba, ele nos joga uma carga pesada sobre nós, e isso faz com que a nossa mente, com que a nossa vida seja totalmente transformada. Nós não podemos esconder absolutamente nada de Deus, até porque o Senhor, ele conhece o nosso coração, ele conhece as nossas intenções, e ele conhece o nosso caminhar. Ele está conosco de dia e de noite. Ele nunca nos deixa só. Então, ele sabe, quando a gente faz algo de errado, faz peca, quando a gente comete um pecado, a gente, Deus, ele está vendo, ele está ali, ele sabe de tudo isso. E se a gente não coloca o nosso coração, não confessa isso a Deus, esse pecado, ele acaba, a gente acaba, ele acaba adoecendo a gente, né? O nosso corpo físico acaba adoecendo, a nossa mente adoece, né? Porque é algo que nós não, o pecado não foi, ele é algo muito ruim para a nossa vida, né? A gente não consegue viver uma vida feliz, ele rouba a nossa alegria de verdade, ele tira a nossa paz e tira a nossa alegria de viver, né? Quando a gente tenta, quando a gente faz algo, quando a gente peca contra Deus, e a gente esconde isso dEle, e a gente não confessa a Ele, né? Que a gente pecou e que a gente necessita das misericórdias de Deus, das nossas vidas, nós nos tornamos umas pessoas hipócritas, que são pessoas, nós ficamos, hipocrisia quer dizer fingimento, quer dizer falsidade, é como se nós estivéssemos sendo falsos com Deus, né? A gente não está agindo de forma correta com Ele, né? Escondendo aquilo que está aqui pesando sobre as nossas vidas, e não querendo confessá-las a Deus, né? Então a gente acaba sendo pessoas mesquinhas, né? Pessoas que acham que estão enganando a Deus, porque às vezes conseguem enganar pessoas, né? Muitas vezes a gente consegue enganar as pessoas que estão à nossa volta, mas a Deus a gente não engana jamais, porque o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso deitar, o Senhor conhece o nosso levantar, o Senhor conhece nós antes mesmo de nós sermos gerados. No ventre da nossa mãe, lá o Senhor já nos conhecia. Então, a gente não pode descobrir, não pode deixar com que o pecado, ele permaneça encoberto, pelo contrário, nós precisamos nos arrepender, e tem que ser um arrependimento, tem que ser um arrependimento sincero, e o que é um arrependimento sincero? É quando você diz assim, Deus, eu pequei contra o Senhor, e eu não vou fazer mais, me perdoa, porque isso está me tirando a paz, está tirando o meu sossego, está tirando a minha alegria, está colocando um peso sobre as minhas costas, um fardo que eu não estou conseguindo levar. Então, o Senhor, ele é misericordioso, o Senhor, ele nos perdoa, só que nós precisamos, não podemos cometer o mesmo erro, né? Por exemplo, eu menti, hoje para a minha mãe, né? Ah, mãe, eu contei uma mentira lá para a minha mãe, eu vou contar a verdade para ela, eu vou pedir perdão a ela, eu vou pedir perdão a Deus, e eu não vou voltar a mentir, né? Porque isso é um pecado, isso não se faz, isso não se pode fazer, né? Então, é assim, quando é um arrependimento sincero, é quando a gente peca, e a gente reconhece que é errado, pede perdão, e não volta a fazer mais, né? Então, a forma correta da gente tratar um pecado, é não escondê-lo, não tentar esconder de Deus, como eu falei, não existe nada que a gente faça que fique escondido de Deus, ele sabe, ele conhece todas as coisas, então, nós não podemos esconder, mas nós temos que confessá-los ao Senhor, e ele, então, nos perdoará, e tirará o peso, né? da culpa, das nossas transgressões, porque a gente se sente, sempre quando a gente comete um pecado, a gente se sente culpado, então, a gente vai se arrastando com aquilo, nossa, eu vou orar a Deus, mas eu oro a Deus com aquele pensamento, nossa, mas eu pequei, a gente está sempre com aquela culpa, sempre com aquilo que eu não sou merecedor de nada, porque eu sou isso, sabe? A gente está sempre se sentindo culpado, sempre com o semblante triste, nada nos agrada, nada nos anima, até cansaço mesmo, de físico mesmo, doenças, doenças também, muitas vezes, são consequências de pecados, né? De algo que você fez e não confessou a Deus, né? Nos versículos 4 e 7, o salmista diz que ele sentia de dia e de noite a mão pesada do Senhor sobre ele, então, ele sentia aquilo que a gente está falando, sentia aquele peso, aquela tristeza, aquela coisa pesada de se carregar, né? Ele sentia que era a mão pesada de Deus sobre a vida dele, justamente pelo pecado dele, ali ele está falando que a maldade do pecado dele fazia com que ele sentisse isso, né? Ele diz ainda que todo aquele que é santo deve confessar o seu pecado a Deus, deve procurar a Deus enquanto se pode achar, porque haverá uma época em que nós viveremos uma época em que o pecador não encontrará mais, não encontrará mais essa paz e esse refugério, né? esse é um assunto para os próximos capítulos, mas o salmista ele deixa claro aqui, né? Ele diz assim, o santo, o santo, no capítulo 7, no versículo 6, aliás, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado, pelo que todo aquele que é santo orará a ti há tempo de te poder achar. Então, ele diz aqui que nós, né? Dá para entender que haverá um tempo em que nós não acharemos mais. Nós não, né? Porque eu creio que nós estaremos com o Senhor, mas as pessoas não acharão mais o perdão de Deus, né? Então, nós temos que buscar e temos que falar para as pessoas enquanto nós podemos encontrar a Deus, enquanto nós podemos ter esse esse contato direto com o nosso Pai, que Ele nos perdoa porque Ele é misericordioso, Ele nos ama e através de Jesus Cristo perdoa as nossas transgressões e nos liberta do pecado, né? Então, a gente precisa orar a Deus, confessar a Deus, seja lá o que a gente tenha feito. Se a gente sente que aquilo não foi algo legal e que aquilo está pesando no nosso coração, confesse a Deus, fale com Deus que o Senhor, Ele é misericordioso para nos perdoar, arrancar de nós todo o peso, jogar lá no mar do esquecimento e nos transformar em uma nova pessoa, nos dar novamente alegria, a paz, aquele refrigério para a nossa alma, né? Então, o pecado jamais, jamais deve ficar encoberto. Certo, criançada? Eu vou deixar um versículo para decorar, para você decorar, que é no capítulo 32, o versículo 5. Durante a semana vocês decorem, leiam de novo esse salmo e fiquem e gravem na mente de vocês esse versículo. Diz o seguinte, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Somente o Senhor é capaz de perdoar as nossas transgressões e somente ele é capaz de nos dar isso que eu estou falando, isso que o salmista falou também, aquele refrigério, tirar a culpa, o peso, o cansaço de se carregar algo que não é legal para nossas vidas. Crianças, o que eu quero que vocês entendam e deixar bem claro é que o pecado é muito perigoso, muito perigoso mesmo, ele faz mal a nossa saúde física e mental e eles nos deixam com o sentimento de culpa e fracos de pessoas diante de Deus. Nós não podemos tratar o pecado de forma leviana, de forma ah, está tudo bem, ninguém está vendo mesmo, jamais, 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 jamais. Nossos pecados, a única forma de nos livrarmos do peso do pecado é nós confessarmos, nós temos um arrependimento sincero, confessarmos a Deus para que ele limpe o nosso coração, para que ele limpe a nossa vida, para que a gente consiga prosseguir de uma forma leve e de uma forma feliz. Não brinquem com o pecado, se afastem do pecado, porque ele fere a nossa vida e ele nos tira a paz e ele enfraquece o nosso corpo, ele enfraquece a nossa mente, ele nos tira do foco, ele nos leva pro inferno, crianças. Então, fujam do pecado, andem sempre na verdade, andem sempre na luz de Cristo, deixem as coisas ruins de lado e se caso você pecar, confesse, arrepende, se arrependa do pecado, confesse a Deus porque ele é misericordioso para nos perdoar e nos dar alegria novamente, nos lavar lá o nosso coração de tudo aquilo que a gente faz. Tá ok? Então, a lição de hoje é sobre isso, a lição de hoje é isso, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, como vocês viram, as nossas lições agora, elas estão um pouquinho diferentes, né? Essa série agora é mais esse bate-papo, alguns esclarecimentos, né? Que nós vamos estudar nesses três livros, Salmos, Eclesiastes e Provérbios. Tá ok? Então, hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, orem a Deus, busquem sempre, busquem sempre a Cristo, porque quando a gente está com Ele, o Espírito Santo que habita em nós, Ele nos alerta, Ele nos dá um aviso de quando a gente errou e quando a gente precisa confessar a Deus. Então, Ele é o nosso amigo, Ele é o que nos dá, é o que nos dá o discernimento de todas as coisas. Então, a gente deve orar sempre para que Ele esteja conosco e para que Ele nos mostre aquilo que é errado e para que a gente possa se arrepender e não ficar carregando nada de culpa sobre as nossas vidas. Tá ok? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho hoje. Na próxima aula, a gente vai falar mais sobre esses versículos, tá bom? Sobre esses livros e vamos aprender mais alguma coisa que vai nos edificar para toda a nossa vida. Tá ok? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, uma semana cheia de notícias maravilhosas para cada um de vocês. Que Deus abençoe o lar de vocês e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!